Caramba, meu escaranguei um quente aqui Peguei um pau aqui já, meu velho, tô Ação, adrenalina Pau quebraram pra ele, tá boa Meu Deus do céu, Berg Eu não sei quem é tu, eu tô com um escaranguei, pô Esse é o tal do cagão A chave Tô passando o rodo da taruginha aqui, meu velho Fale, socorro, sai, ai Tô aqui comendo tudo aqui, pô Não tem medo de nada, meu velho Vem cá, meu velho, eu comei logo aqui Oxe, bandana, nossa, que bicho cresce Cresce, viu Daqui a pouco esse cabelo começa a me caçar, mano Vem cá, caranguei Ah, mas isso aí é a posição Caramba, tô muito tempo, tem um caranguei aqui Vem cá, a roupa caranguei, vem cá Eita, meu amigo Caranguei, tu tá grande já Tô aqui no 14, meu velho Tô ficando gigante aqui Mentiroso Eita, pô, peguei um negócio de tapa aqui Um tapinho, ó A ver se é você mesmo, caranguei Aqui tu, pô, aqui tu, ó Olha aqui, ó Chega, cara Chega, você mesmo Chega Chega, mano, não aguenta nada Chega, caranguei É fraco, ó Tá comenta não, vem Vem Aí, ó Hahahaha Tu é fraco? Joga isso no link Eu comecei agora Com uma carne de escravo fica grande Ah, eu tenho que ficar grande aqui Passei o mesh Fica engano Se quiser me bater de frente com o mesh Aqui Eu não aguento a porrada Caramba Caramba, pega esse Vai ganhar, vai perder, vai ganhar Caramba, perdeu Ganho Caramba, pô Tô com uma proteção aqui Foda, viu Faz aí, derrota Eu não quero brigar com você Eita, cara, eu tô me descalando aqui Toma aí, miséria Vem pra cá Tem que colocar a pessoa errada Vou bater de frente com esse carangueiro Que é só quente Vem pra cá pra tu ver Que tudo não morre no pau Pia ficando de noite Eita, eu vou morrer, vou morrer Vou morrer Ah, eu morri não Cagando, eu morri não Tá pensando que eu... Ah, meu véi Oxe, eu meti um caceta aqui no caranguejo Pô, bicha é dois velhos maior do que eu Eita facão Eita facão Vem aqui Ih, a brigaria, eu vou aproveitar essa briga Não vou aproveitar porra nenhuma não Sai, 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 porra Sai, porra, da carreira, porra Não, não, não Carai, corre, carai Carai, corre, porra Carai, o bicho que eu acho que me matava Eita, como é que sai daí Toma aí, como aí, cara Poxe, porra, com mais tataruga, porra A tataruga da coleta me bucava Eu tô grande, porra, eu tô sem nenhuma proteção Nesse carro, hein Ei, porra, mas teve um grandão aqui, porra E marriou, porra, bicho Vem virar no carro, porra, tentando correr, porra, bicho Tipo, nem chegar perto, esse caboclo crescer logo Aham Vamo aí, misé, opa Meu véi, eu peguei um barrota aqui, doido Poxe, porra Eu peguei um barrotão do caralho Um barrota, porra Ah, ali, já tô ali, mano Cadê, cadê aonde? Chega Eu também tô com barrota Chega, eu tô com barrota aqui, vem Vê se tu aguenta Eita, porra, tem uma lagosta imorosa Eita, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, aro, vem, aro Vem, aro, vou pegar tu mesmo, aro Vem, aro, vem, aro Correndo, vem, aro Tá com medo? Ah, meu Deus do céu Vem pro pau Vem pro pau Vem pro pau Os pias, vem pro pau Vem pro pau Ta aí, ó Falando com oque, porra Tem caranguejo que não é jogador não Só coisa, né Não é... não é play não Cara, ele matou, doido Ah, velho, terceiro lugar, velho Acabou Failed. We'll get up next time. Acaboo.